Legal, vamos falar de esporte agora aqui no SBT Verdade e ó gente, a gente começa falando do Botafogo, né, sábado a gente trouxe ao vivo aqui o resultado, mas a gente já lembra de novo que o Botafogo perdeu para o Guarani dentro de casa no estádio Santa Cruz e aí foi aquela decepção, né, porque perder dentro de casa uma competição como o Brasileirão da Série B realmente fica muito difícil. E aí o técnico Claudinei Oliveira já veio com a conversa de que é contra o futebol na pandemia. Ô professor, aí não, né? O protocolo não é 100% confiável, a gente tem, o risco é constante, o risco é constante, a gente sabe disso, né, infelizmente a gente tá, o campeonato foi resolvido fazer dessa forma, eu já falei na última coletiva aqui, talvez o ideal ter feito o campeonato com menos rodadas, com um turno único e jogando só final de semana para a gente testar realmente todo mundo, a gente tem uma segurança maior. Mas aí tem os interesses econômicos, às vezes ficam colocados acima da saura de cada um de nós, mas a gente tem que encarar, não adianta a gente ficar, se perder 3, 4, 5, 6, a gente vai ter que jogar com o que tiver e buscar a vitória da mesma forma. Saindo da Série B, indo para a Série A, o São Paulo perdeu para o Vasco da Gama, foi lá em São Januário, claro, foi fora de casa e tudo mais, porém, o Cano, que foi o jogador do Vasco da Gama, já meteu 2 no São Paulo e aí o tricolor do Morumbi perdeu e aí ficou com esse déficit agora no campeonato. Aí teve também aí aquela conversa, né, o pessoal de lá falou sobre a derrota e tudo mais, vamos ouvir. O time teve um bom rendimento, a gente conseguiu pressionar muito o Vasco no primeiro tempo, no segundo também em boa parte e a gente teve chances claras para marcar, acabou saindo um placar desfavorável já no segundo tempo e, embora a gente tenha criado, não conseguiu reverter o placar do jogo. Já o Corinthians não conseguiu sair do empate, né, com o Grêmio lá na Arena do Grêmio, também foi fora de casa, foi lá no Sul, o Grêmio é muito forte dentro de casa e o comandante corintiano também falou sobre esse empate aí, né, aliás, foi uma derrota e um empate, por enquanto, para o Timão no Campeonato Brasileiro. Olha, a gente tentou, na verdade, manter a intensidade de encaixe de marcação no Grêmio, mas buscando mais profundidade, né, a nossa equipe é uma equipe que hoje tentou sair jogando, conseguiu ter muita vitória pessoal na saída de bola até a região intermediária ofensiva e aí faltou para nós o último terço, né, é algo que a gente tem que evoluir, melhorar, porque a gente estava tentando sair jogando, conseguindo ter vantagem, passes rápidos, circulação boa, zagueiro jogando, volantes também, mas aí faltou um pouco mais o último terço e aí no intervalo a gente tentou manter o encaixe de marcação do Grêmio, sofremos com algumas dificuldades naturais que se tem de jogar aqui na Arena. Já o Palmeiras empatou a segunda consecutiva, é, foi o segundo empate consecutivo, agora foi contra o Goiás, foi um a um, não é verdade? E o que o pessoal lá pelos lados do Palestra Itália falou? Você quer saber? Acompanha aí, ó. Isso é uma coisa que nós temos que trabalhar, é continuar mantendo a intensidade do jogo que nós começamos e nós mudamos a intensidade, mudou a intensidade, chama o adversário para o teu campo, ou era uma bola parada, ou uma bola que escapa e empatar. O único dos chamados grandes de São Paulo que venceu foi o Santos, aleluia, né? Pelo amor de Deus, desde que o Cuca chegou não estava muito legal e o Santos desencantou lá na vila. É, o pessoal falou também, fala Cuca! A gente foi entendendo o adversário, onde podia explorar alguma coisa, onde podia diminuir o risco também, e de acordo com o passar dos minutos ali, nós equilibramos a partida e passamos a dominar também, dentro da proposta que a gente queria, que era um jogo leve, um jogo rápido, com os laterais também apoiando bastante, né? Então vamos dar aquela repassada nos jogos aí do Campeonato Brasileiro deste final de semana? Pode pôr na tela aí, ó. O Corinthians empatou em 0x0, o Coritiba perdeu para o Flamengo por 1x0 e foi no Couto Pereira, o Palmeiras empatou em 1x1, como a gente já falou, com o Goiás. Também o Atlético Mineiro, a máquina do Atlético Mineiro venceu o Ceará por 2x0, 2x1 para o Vasco em cima do São Paulo. O Bahia venceu também o Bragantino, foi lá na Bahia mesmo o jogo, tá? O Fluminense venceu o Internacional no Maracanã. O Atlético Goianiense ficou só no empate com o Esporte Recife, 1x1, 0x0 no Castelão para a Fortaleza de Rogério Ceni, Botafogo do Rio de Janeiro. E o Santos, que venceu o Atlético Paranaense, o Atlético Paranaense perdeu a ponta da tabela para o Atlético Mineiro, hein? Depois dessa derrota aí, foi 3x1 para o Santos, né? E agora, na ponta da tabela fica o Atlético Mineiro, seguido do Vasco da Gama e do Internacional. Vamos falar de Liga dos Campeões? É, Liga dos Campeões caminhando para a sua reta mais que final, né? E aí, temos semifinais, assim, que ninguém imaginava antes da parada da pandemia, né? A primeira já definida, né? O Paris Saint-Germain enfrentando o RB Leipzig. Então, o pessoal vai se enfrentar e todos os jogos estão sendo em Portugal, onde a final vai ser em Lisboa. O pessoal está disputando por lá mesmo, o Estádio da Luz, e aí vai disputando por ali até chegar na final, né? E a outra semifinal agora, né? Também aí, o pessoal falando, não, o time do Guardiola, Manchester City e tudo mais, perdeu para o Lyon. Pois é, então, teremos agora uma semifinal França e Alemanha. Por que França e Alemanha? Porque Paris Saint-Germain da França, RB Leipzig da Alemanha e Bayern de Munique também está na outra semifinal contra o Lyon. Então, quer dizer, é sempre França contra a Alemanha. Aí, poderemos ter uma final francesa ou uma final alemã ou uma final França e Alemanha de novo. Se for Paris Saint-Germain e Bayern de Munique, por exemplo, vai ser um baita de um jogaço. E agora, se for Lyon e Leipzig, por exemplo, uma final mais que improvável, mas que não deixa de ser também uma grande final, que vai acontecer no dia 23 no Estádio da Luz, lá em Lisboa. Legal, né? Notícias do esporte dessa segunda-feira para você aqui no SBT Verdade.